Nós somos os faveloides, se liga nessa música que é da hora, mano, certo? Aí, a pobrema! Pra diadema eu não volto mais, mataram o carinha no banco de trás Pra diadema eu não volto mais, mataram o carinha no banco de trás Soldado Rambo se ferrou, todo mundo viu a câmera filmou Governador ficou irado, mandou os coronés exonerados Como é que é? É, é, bateu com o cacetante na sola do pé Show me bom É, é, bateu com o cacetante na sola do pé É, é, bateu com o cacetante na sola do pé É, é, bateu com o cacetante na sola do pé Sola do pé Música Música Quem é que deu porrada aí, rapaziada? Não, 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 não Foi o Rambo, rapaziada? Não, mano, foi o Bradlock, certo? Não sei de nada, não sei de nada Tem soldado que é otário Só ganha dinheiro cobrando pedágio Pobre, coitado, quem não pagou Porrada, ponta, pé, coborou, coxou Foi o evangelho, se revelou Porrete na cabeça, é paz e amor Trabalhador que mora no morro Não tem um nove zero pra pedir socorro Como é que é? É, é, é Bateu com o cacete na sola do pé É, é Bateu com o cacete na sola do pé É, é Bateu com o cacete na sola do pé É, é Bateu com o cacete na sola do pé E doeu pra cacete, doutor Joven on the beat of Brazil